Então, a minha primeira crise de ansiedade, eu me lembro que eu chorava, eu cheguei em casa do trabalho, tipo assim, eu cheguei já era quase 10 horas da noite, porque o momento da aglomeração era de noite, então eu ia trabalhar à noite, eu cheguei era umas 10 horas da noite, eu dormei o banho e debaixo do chuveiro, eu comecei a vir esses pensamentos, eu vou pegar o covid, eu vou morrer, eu não vou conseguir falar com meus pais, eu não vou me despedir dos meus amigos, a minha família não vai poder me enterrar. Então, eu comecei a ter uma crise embaixo do chuveiro, que eu chorava, eu acho que eu nunca chorei tanto na minha vida. Copiosa mesmo. Eu chorava, eu me entremia, ao mesmo tempo que eu estava embaixo do chuveiro, eu suava frio, eu sentia o meu corpo esfriando por dentro. Foi a primeira crise que eu tive e foi uma sensação terrível. De morte. Uma sensação de morte, você pensa que você vai morrer naquele momento. E aí, o que aconteceu? Eu comecei a ter crises, não digo diariamente, mas com uma frequência maior. Eu, como nutricionista, o que foi que aconteceu? Durante a minha ansiedade, o que eu fazia? Comia. Comia. Eu descontava tudo na comida. Tudo na comida, na comida, na comida. E eu só comia besteira. Eu comprava. Eu comprava. Na época eu tinha dinheiro, hoje não vou podendo fazer essas coisas. Então, e ainda tem isso. Tipo, eu usava, mas além da minha ansiedade, eu usava a desculpa de, ah, eu trabalhei, eu tô muito cansada, eu não vou fazer minha comida. Eu vou pedir algo pra comer. Ah, era o que? Uma pizza, um hambúrguer. Uma comfort food. É, tipo assim, uma coca, bem geladinha. Que me deixava mais ansiosinha. Mais ansiosinha, eu não fazia atividade física nenhuma, aí eu usava a desculpa de, não tô tendo tempo, porque tô trabalhando muito, as academias estão fechadas. A academia tava fechada, mas a pista de caminhada não tava, né? O povo podia ficar. Mas até naquela época, logo no começo, o povo tinha medo até de fazer na pista aberta, porque tinha medo de se encostar. Isso. E o vírus tá ali no... Isso. Foi bizarro. Então, eu usava, mas eu usava isso como desculpa. É, todo mundo usou. Então, o que aconteceu? Nessa época, eu aumentei 12 quilos. Ou seja, eu fiquei, né? Uma nutricionista. Uma nutricionista gorda, digamos assim. E aí, começava a ouvir as piadinhas, né? É, porque as pessoas pensam que o profissional que trabalha no ar, ele tem que ser um exemplo total. Total, 100%. E sobre o que ele trabalha, além do domínio técnico, ele tem que ter um domínio estético e físico. Exatamente. Exatamente, do lado do nutricionista. Aí, eu começava a ouvir aquelas piadinhas, tipo assim. Eita, tá gordinha, hein? Quem já viu no nutricionista gorda? E aquilo ali começava a despertar gatilhos em mim, né? Porque as pessoas... Tinha gente que falava assim. Ah, mas um paciente entrar no seu consultório, ele não vai querer se consultar com você, porque você tá muito acima do peso. Ou vai achar que... Porque imaginei eu, eu hoje, 12 quilos a mais. Eu tava numa bolinha, realmente, entendeu? Então, o que que acontecia? Aquilo... Eu tava com 12 quilos a mais. Aquilo me despertava gatilhos. E ao invés de eu falar assim, é, realmente tem razão, eu vou emagrecer. Eu chegava em casa e ia comer. Por quê? Porque eu já chegava em casa com a minha ansiedade atacada. Então, eu chegava em casa muito ansiosa, eu chegava em casa nervosa, eu chegava em casa de mau humor, e eu ia descontar tudo na comida. E aí, é onde eu vou entrar na questão da caminhada. Eu voltei pra casa, né? Há dois anos atrás, eu voltei pra cá, que é a minha cidade natal, voltei a morar com meus pais. Eu acho que o acolhimento, por isso que eu digo que o acolhimento familiar é essencial. Eu comecei, aí, aos pouquinhos, comecei a fazer caminhada com minha mãe, né? Ela dizia todo dia, bora, bora caminhar. Não chegava e dizia assim, Ai, Maria, você tá muito gorda, você precisa emagrecer. Não, ela via que eu estava bem acima do peso, né? Ela me conhecia, ela via que eu tinha aumentado bastante. Ela dizia assim, ah, vamos, vamos, amanhã eu vou caminhar, bora. Ela dizia, não, não vou não, tô com preguiça, não sei o quê. Aí, ela não insistia. No outro dia, ela falava, não, bora, mulher, caminhar, não sei o quê. Aí, eu comecei, fui a primeira vez, fui a segunda, fui a terceira, e comecei a gostar. Então, aí, a partir daí, eu percebi que eu comecei a me controlar. Aí, você já começa a pensar, você já começa a mudar a sua mente. Por quê? Porque eu comecei a me sentir melhor, eu comecei a me sentir mais forte. Aí, eu...